Ale, Loel! Ale, Loel! Gente, eu fui assistir um jogo de futebol nesse final de semana com toda a minha família, meu marido, minhas filhas. Nós fomos assistir Loel, que é o Olympique Lyonnais, que é o time daqui de Lyon, contra Bordeaux. Então, vamos começar falando do nome, né? É Loel. Por que fala Loel? Porque junta o L, apóstrofo, Olympique Lyonnais. Por isso que fica assim, Loel. É L, apóstrofo, O, L. Loel. Tudo junto. Ale, Loel! Ale, Ale! Qual é o esporte número um aqui na França? O futebol é popular aqui? Sim, o futebol é muito popular aqui desde 1998, quando ganharam do Brasil. Desde aquela Copa do Mundo, o futebol foi cada vez mais vindo com força e o tênis fica em segundo lugar. O que eu achei de diferente com o Brasil é que assim que eu cheguei, e estava um baita de um calor, estava 33 graus. Uff! A gente derreteu lá. Mas assim que nós chegamos, eu já pude comprar uma cervejinha. E já naquela entrada, o símbolo poderoso, o Leão de Leão. Olha lá! No Grupo Fama estádio. Que lindo! É lindo o estádio. Aqui eles ainda vendem cerveja no estádio. Uhul! Coisa que já não pode mais em alguns lugares do Brasil, né? Pelo menos em Campinas não pode mais, não vende mais cerveja. E também eu vi aquela torcida muito animada. Gente, como eles são animados! Eles não param de pular um minuto e eles fazem jus ao grito de guerra deles que fala Que quer dizer, quem não pula não é leonês. E eles ficam mesmo o tempo inteiro pulando muito animada. E com bandeiras, bandeiras enormes. Ainda entra aqui com bandeirão. E no Brasil, acho que já não entra mais, né gente? Com bandeirona. O jogo acabou 1x1, que em francês significa mat nul. Quando dá empate, é mat nul. E foi 1x1. Mas foi uma experiência bem legal. Inclusive, uma experiência cultural. Fiquei feliz de ter ido. A equipe mais antiga do Loelle é o Bad Gonne. É um, Gonne é um termo usado aqui em Lyon, que significa criança. Então, Bad Gonne seria as crianças malvadas. Algo do tipo assim. E eu vi lá a faixa do Bad Gonne e eles lá torcendo, muito animados. Os famosos Bad Gonne, cidadonesa mais antiga. E o estímulo maior também para ir assistir esse jogo do Loelle contra Bordeaux é que o Juninho, nosso querido Juninho Pernambucano, agora ele é diretor esportivo do Loelle, né? E o técnico, ele é também brasileiro, é o Silvinho. Além de ter dois ou três jogadores brasileiros também jogando no Loelle. Então, eu pensei em fazer um vídeo hoje para o vocabulário do futebol. No Brasil, quando marca gol, é aquele gol... Que não acaba mais, né? Aqui não. Quando marca gol, é but. E simplesmente vai ser anunciado but. O estádio, assim, pegou fogo a hora que foi o gol de Lyon. Teve um só para comemorar, mas deu para eu ver que eles comemoram bastante. Pula, todo mundo comemora, a torcida se agita. Tem bastante comemoração. Apesar do anúncio do gol ser curtinho, a comemoração é longa. Aplausos 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 Então, vamos lá, gente, ver umas palavrinhas que eu selecionei para vocês para entender melhor esse contexto do futebol em francês. Eu tenho aqui a minha colinha para não esquecer de nenhuma. Vamos começar falando primeiro como é que eles torcem. É, ale, ale, vai, vai. Eles não param de gritar. Atrás de mim tinha um menininho. Ele ficava, ale, ale, ale. Aplausos Seria um jogo de futebol. É um mate de futebol. Leterran de futebol é o campo de futebol. Leterran de futebol. Corner É o escanteio. Vem do inglês. Corner. Cartão amarelo e cartão rouge. Cartão. Jaune e cartão rouge. O juiz. L'arbitre. L'arbitre. Aliás, eles não xingaram nenhuma vez a mãe do juiz. E o nem quando mandaram o brasileiro expulso com o cartão vermelho não foi xingado. O zagueiro. O zagueiro. Un défenseur. Un défenseur. O zagueiro. O atacante é un atacant. O goleiro é le gardien. Le gardien. O goleiro. Também não xingaram a mãe do goleiro, viu? Torcer por uma equipe. Supporter une équipe. Les supporters. Os torcedores. Les supporters. O técnico. É l'entrainer. O técnico brasileiro, né? O Silvinho. L'entrainer. Deloel. C'est Silvinho. O uniforme. É o maiô. Eles jogam futebol de maiô. É le maiô. O uniforme. Então, eu acho que é isso, gente. E por último, a vedete do jogo, né? A bola. É o balão. É um balão. A bola. Tá? Espero que esse vocabulário ajude de vocês quando quiserem assistir um mate en français. E, gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora, se vocês quiserem marcar aquele golaço pra mim, se inscreve no canal. Você que acompanha o canal, que gosta do canal, que ainda não se inscreveu, aproveita pra fazê-lo agora, tá? Um beijo e até a próxima, gente. Tchau. Adiós.